Oi pessoal, aqui fala a Cássia do canal da Cássia lá do YouTube, estou aqui por este meio avisar que este final de semana vai rolar uma entrevista com o fotógrafo angolano Mari Lemos, que é da empresa Amielo Studio, então fiquem ligados ao meu Instagram, colocam lá as vossas questões que é para nós respondermos no vídeo que vai rolar esse final de semana dia 27. Então pessoal, sem mais demora vou apresentar-vos agora quem é o Mari Lemos que é para vocês conhecerem. Então, até lá! Olá, daqui eu vou ser fotógrafo Mari Lemos, eu. E aí E aí E aí E aí